E a OAB de Rio Preto realiza na próxima segunda-feira uma palestra sobre queimadas e qualidade do ar. Thaís Gomes traz os detalhes pra gente. A palestra é gratuita e aberta pra toda a população com essa temática tão importante e que estamos sempre trazendo informações nos nossos telejornais. Queimadas e a qualidade do ar. Quem vai trazer mais detalhes e informações sobre esse evento, sobre essa troca de informações, é o Rafael, ele que é coordenador da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB de São José do Rio Preto. Rafael, traz pra gente quem vai palestrar neste evento tão importante e o porquê da OAB decidir fazer esse evento. Nós convidamos o engenheiro José Mário, ele é engenheiro da CETESB, sanitarista e especialidade em qualidade do ar, certo? Ele vai falar sobre o monitoramento da qualidade do ar, não só via CETESB, mas também com outros dados que ele possui. Trazendo questões climáticas e também sobre a preocupação que nós devemos ter com esse período, com a saúde, com recomendações que devem ser feitas à população e a população tomando conhecimento, inclusive, de dados que são fornecidos pela CETESB, que medem a qualidade do ar. Então, o José Mário vai focar nesse assunto, o que é relacionado ao segundo palestrante, que é o Olivaldi. O Olivaldi, ele já foi comandante da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto, do 4º Batalhão. Ele é ex-diretor do IBAMA e tem uma visão, então, assim, nível Brasil, desses problemas das queimadas e também trabalhou no Ministério do Meio Ambiente. Então, com a experiência dos dois profissionais que nós estamos trazendo, a gente espera que os dados que nos sejam apresentados possam nos trazer esclarecimentos. Nós estamos vivendo um momento que eu acredito que seja um momento de um grande desastre. Nós estamos ainda apagando os focos de incêndio. Então, a gente ainda precisa contabilizar o que está acontecendo, a fauna, a flora e, infelizmente, o prejuízo à saúde de toda a população. Esse evento é de grande importância, por isso a gente convida a todos, espero que todos estejam presentes para poder contribuir com essa discussão. Rafael, eu quero agradecer pela sua participação, pelas informações. E, claro, mais uma vez, é aberto a todo mundo, a todo o público, toda a população de Rio Preto pode participar. Na segunda-feira, às 7 horas da noite, temos esse encontro com esses dois profissionais que estarão aqui para discutir, para conversar, trocar ideias e receber informações importantes para saber como que nós podemos ajudar o nosso meio ambiente nesse momento tão difícil, de grandes queimadas e de uma baixa umidade relativa do ar e também, cada dia a mais, a situação climática e também a piora do nosso ar, a piora da qualidade do nosso ar aqui de Rio Preto e da região. De São José do Rio Preto, Thaís Gomes. Obrigada, Thaís. Uma notícia que acabou de ser divulgada. O governo do estado de São Paulo acaba de liberar para ações de apoio da Defesa Civil do Estado e do Gabinete de Crise 10 milhões de reais para auxílio emergencial às queimadas. A gente continua também acompanhando de perto, claro, tudo isso e como todo esse montante também será distribuído e será utilizado a partir de agora. Obrigada. Obrigada.